Olá, meu nome é Yasmin Marques, sou arte educadora aqui no Grupo Girino. Esse é o LabLamb, um curso online de montagem de espetáculos de teatro LambiLamb. LabLamb é um laboratório onde você irá planejar e executar todas as etapas de montagem de um espetáculo, como dramaturgia, projetos técnicos, criação de bonecos, cenários, construção da caixa e mecanismos, iluminação, manipulação e trilha sonora. Durante 10 semanas, você terá acesso a uma plataforma profissional com conteúdos gravados exclusivos, sistematizados por módulos teóricos e atividades práticas. Também estaremos conectados através de laboratórios virtuais e mentorias individuais para te auxiliar em todas as dúvidas do seu projeto. Se você sonha em ter o seu próprio teatro e apresentar histórias incríveis dentro de uma caixinha, esse curso é pra você! Acesse o site e se inscreva! Venha construir o seu próprio teatro! Acesse o site e se inscreva!